Pra todo mundo que já teve uma recaída Eu sei que essa vai doer no fundo o coração de vocês Não tenha vergonha e canta alta sim Você me carrega no teu celular No teu bolso A minha notificação chega sempre causa alvoroço E você tenta não ver Pra não responder E sai pra beber Pra fingir que você não tem sentimento Mas não é isso que seu olho tá dizendo E você vai me chamar A qualquer hora, de qualquer jeito Você não vai demorar Meu contato tem um imã com seu dedo E você vai te dar Você vai me chamar A qualquer hora, de qualquer jeito Você não vai demorar Meu contato tem um imã com seu dedo E você vai ditar Volta, volta, volta Volta, volta Só quem já teve uma recaída Bota a mão no seu e faz barulho que eu quero ouvir Rio de Janeiro Você me carrega no teu celular No teu bolso A minha notificação chega E você tenta não ver E você tenta não ver Pra não responder E sai pra beber Pra fingir que você não tem sentimento Mas não é isso que seu olho tá dizendo Vem E você vai me chamar A qualquer hora, de qualquer jeito Você não vai demorar Meu contato tem um imã com seu dedo E você vai te dar Você vai me chamar A qualquer hora, de qualquer jeito Você não vai demorar Meu contato tem um imã com seu dedo E você vai te dar Volta, volta, volta Volta, volta Quem disse que não volta, né? Quero ver se apertar certinho Se não volta, não Quem gostou faz barulho Rio de Janeiro Rio de Janeiro